A Thaís chegou, a DJ mais rock doido do momento Então, segura a pressão A IG Neto MT, esse é o DJ Paulinho Liga o flex do celular que a putaria começou Liga o flex do celular que a putaria começou Ei caralho, bora acabar com essa frescura aí, bora tirar a boca, caralho Responso Rock diferenciado Me separei porra, que solteira bora DJ do baile eu vou sentar a tua pilota Vem ao seu cachê, vem ao seu cachê, vem ao seu cachê, vem ao seu cachê Fica de quatro no quadradinho Fica de foto no quadradinho, fica de foto no quadradinho Ai, 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 ai Quer mais amiga pra ver com o Fordonso Quer mais amiga pra ver com o Fordonso Quer mais amiga pra ver com o Fordonso Mete, mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma, só quer estuquei meu dinheiro Que tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo no c... Hoje eu quero perereca, hoje eu quero xerequinha Hoje eu quero perereca, hoje eu quero xerequinha Botou o balão pra subir Botou o balão pra subir Acho que tá soltando um pouquinho de greve aí, viado Ah, isso É o DJ Kawai, tá ligado? É o DJ Kawai, tá ligado? É o DJ Kawai, tá ligado? Pique, pique, pique no screen Pique, pique, pique no screen Acho que tá faltando um pouquinho de grava aí, viado Tua bandido gostou, sou essa tropa tá demais Eu tenho que escolher em qual eu quero ser da mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolheu pra você Tua banda a mão Taiz, a DJ do rock diferenciado, porra Me diz por que você é assim Sou amigo, nada, saudade de ti Saudade da tua rova coladinha em mim Esculpa-me, eu não agrada, porque eu sou assim Dezoitão, cara Se você quiser, te pego de lado Papo de pato, puxo seu cabelo Te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser Se você quiser, te pego de lado Te pego de pato, puxo seu cabelo Te pego de jeito, te deixo sem ar Aqui quem tá é a Thaís Eu, sem nem entender como foi E eu, me peguei pensando em nós dois Foi, não posso deixar pra depois E de papo, a médica não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora Vou ter que entregar pra mim Se peguei só mais um pouquinho Louca, me dá se ventila lá Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, 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 acabar com a postura do pai Vai, vai Louca, me dá se ventila lá Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acabar com a postura do pai Vai, vai Se gozar Sabe muito bem como jogar Em quatro paredes quer sentar Profissional e diz que vai me mostrar Se quebrar Joga água e não quer Quando gosta, endurece Se segue, se me pega Ela é carada Vem com a bunda, vai Lá da pra todos, vai olhar E jogar com o mundo Torna certa, na reta, torna o piu Mas vai de olhar Ela é a carada Torna certa, na reta do meu piu Vai, vai Vai, vai Tu maior pra fudê Tu vai mais devorar Vai, vai Vai, vai Tu maior pra fudê Semar Vai Vai, vai Tu maior pra fudê Chama, ela vai batar já Vai, vai Vai, vai Tu maior pra fudê Maior pra fudê Vai começar a puta aí Vai começar a puta aí Vai começar a puta aí And this ain't nothing but a song Raripata, Raripata, Raripata DJ Thaís Souza Nós é vagabundo e vagabundo não namora Eu te falei não se apega, dá uma senta de sair fora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Se envolveu porque tu quis, tá sozinha agora chora DJ Yuji é o brabo, pô Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Se envolveu porque tu quis, tá sozinha agora chora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Tô fazendo caqueado, chama tua amiga também O DJ que tá tocando, chama tua amiga também O nozinho me acionou, querendo-se ser sada Mas não se iludina, porque alguém não vale não Amiobral, amiobral, amiobá, amiobá Souza As fregues tem doida, quando vê os cara doido Bora pegar o beco, bora pegar o beco O rock não acaba, só muda de endereço Quebra, 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 quebra Quebra, 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 vou atrás Faz cara de mal, faz cara de mal, faz cara de mal É louca de bala, maluca de bala Maruca de bala, maluca de bala Oi, toma, 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 baterada Oi, toma, 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 baterada Essa é a Thaís Maruca de bala Eu cheguei no baile, o novinho me chamou Não tô de fofoca, não tô de caô Ele me perguntou porque eu me via sorrindo Tô na onda, tô curtindo É na onda, é o jeito que eu me amargo Tá doidão de baseado, tá doidão de baseado Caralho Ora eu tô de fofo Esse é o Biguês Aziz Sente uma pressão? Biguês Aziz Levanta o uísque pra cima Vem bandida, vem bandida 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 Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranha, na pisa do bozo Eu tô doido, eu tô muito louco Comendo cinco piranha, na pisa do bozo Comendo cinco piranha, na pisa do bozo And dance with the devil Vai no lugar, vai no lugar Fight Fight Vai no lugar, vai no lugar Fight O caqueado começou e não tem hora pra acabar O caqueado começou e não tem hora pra acabar Pega, tu não tem aquele loop Que tá tocando muito agora nas festas aqui Resposta Tenta e quatro povo cagam 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 Aqui é DJ Thaís Souza A DJ do rock diferenciado Porra Tenta e quatro povo cagam Ai meu Deus que eu tô me louco Tenta e quatro povo cagam Tenta e quatro povo cagam Eu tento e me acabo Fica de quatro no quadradinho Fica de quatro no quadradinho Fica de quatro no quadradinho Eu tento e me acabo DJ Júnior é cavalo Joga Hoje eu quero perereca, perereca, perereca Hoje eu quero perereca, perereca, perereca Hoje eu quero perereca, perereca Porra Bora fazer o rock desquiado Convida os cara doido pra fazer o caqueado Convida os cara doido pra fazer o caqueado Digo 4 3 2 1 Pasturado, bigode fino, só pagar pai de duzentos Pasturado, bigode fino, só pagar pai de duzentos Quando ele pega, fecha o meu cabelo da tapa na puta e joga lá dentro Ai caralho Esse é o DJ Lucas Mix Cadê o meu marrento? Esse é meu marrento Cadê o meu marrento? Esse é meu marrento Esse é meu marrento, esse é meu marrento Esse é meu marrento, esse é meu marrento E vai fazer o Josone Joga o Josone tar mucheta pro cima da vara Chega na Escolinha do Cabeino Joga o Josone tar mucheta o cima da vara Chega na Escolinha do Cabeliino Vem que vSítio agro maduroet Ota da cinc D Apaga luz, apaga tudo Tira a camisa, levanta pro boneco e já rodava Acende, acende, acende essa luz Vai começar a racista do jeito que há Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser DJ Thaís Souza É DJ Cauã, tá ligado? É DJ Cauã, tá ligado? Deixe logo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações